Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quer dizer que você é o novo namoradinho da Isadora? Eu gaguejei? Você se acha especial, né? Desculpa! Eu te conheço? Graças a Deus, não! Eu não estou entendendo! Nós faça de desentendido! Cara de pau! Eu não estou entendendo! Eu estou entendendo a garota dos outros! Cala a boca! Eu acho que eu entendi! Entendeu que eu vou te rachar na porrada? Não! Eu acho que melhor é a porrada! Ah, certo! Eu não te bato! Bruno! Bruno! O desgraçado levou teu colchão! Ele falou que estava com a mão machucada! Então ele acha que é o único que sabe brigar! Eu não vou te rachar na porrada! Eu não vou te rachar em uma porrada! Quem morreu? Você vai morrer. E hoje? A garganta chega a estar seca que nem saliva desce mais. Produção, me ver uma água. Obrigado. Só um minutinho aí. Onde é que a gente tá? É você com o telhinho. Vamos fazer o seguinte. Não precisa explicar. Eu só não parto em dois aqui. Porque eu não quero sujar essas ruas de sangue. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lutar. Lutar? Você pergunta demais. Que dia 16? Produção, dá um celular. Dia 16. Dia 16 é quarta-feira. Mas quarta-feira eu não posso porque é aniversário da minha mãe. E na quinta também eu não posso por ser... Dá pra falar um pouquinho? Por ser dentista. E... Ai que bonitinho. Chega. A gente vai treinar esse mês. E se encontra mês que vem. Estacionamento na faculdade. Depois da aula. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Os rapazes vão ficar de olho em você. Se você tentar alguma coisa e fugir. Diga adeus aos seus amigos. O que ele disse? O que você ouviu? Quem é esse cara? Do tempo das cavernas? Deve ser o Jesus de João. Você tava fomendo e eu quase virando lanchinho, né? Mas tá aprendendo meu lanchinho? Eu vi a hora que ele falou que as ruas de sangue. Quem é esse cara pensa que é? É o BFM Teixeira pergunta que o senhor disser. É o BFM Teixeira?